Vibe Mundial, 95 FM, a rádio que luta a sua vida, Vibe Mundial FM. Está no ar pela Vibe Mundial, programa Reflexões sobre Jesus, com Nilson Antônio Brenna, para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus. Olá, eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo. Muito obrigado por você ter escolhido este programa Reflexões sobre Jesus para ouvir. Ele será muito importante para você. Este programa tem duração de 25 minutos. Assistas até o final, porque o alimento que tu comes sustenta o teu corpo físico, mas somente a palavra de Deus pode alimentar a tua alma. E o tema de hoje é, Jesus faz triunfar o juízo. Se alguma coisa que eu te disser aqui hoje estiver em contato com o próprio Senhor Jesus ensinou, considere errado esse algo que eu te disser. E também, tudo o que eu te disser aqui, você não deve imaginar que é para outras pessoas, tipo, fulana que deveria agir assim, ah, fulana teria que agir assim. Não, esqueça outras pessoas. Tudo o que eu disser aqui é para você aplicar em sua própria vida pessoal. Tudo o que eu disser aqui é para você fazer uma reflexão sobre você mesmo, uma reflexão sobre você mesma. Assim, este programa não é para outras pessoas. Este programa é para você. Veja as palavras de Deus que falam sobre Jesus, relatando com antecedência como seria a atuação de Jesus quando ele viesse à terra, conforme consta, na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, no livro de Isaías 42, nos versículos 1 a 7. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, ele trará justiça às nações. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na rua. A cana trilhada não a quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Em verdade, trará a justiça. Não faltará, nem será quebrantado, até que ponha na terra a justiça. E as ilhas aguardarão a sua lei. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os desenrolou, e estendeu a terra e o que dela procede, que dá a respiração ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomei-te pela mão e te guardei, e te dei por pacto ao povo e para a luz das nações, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. Com a vinda de Jesus à terra, cumpriu-se a profecia de Isaías, que acabastes de ouvir. Veja agora o relato do cumprimento dessa profecia sobre Jesus, conforme consta, na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus 12, nos versículos 14 a 21. Os fariseus, porém, saindo dali, tomaram um conselho contra ele, para o matarem. Jesus, percebendo isso, retirou-se dali. Acompanharam-no muitos, e ele curou a todos, e advertiu-lhes que não o dessem a conhecer, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se comprasse. Porém, sobre ele o meu espírito, e ele anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá, nem clamará, nem se ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. Os versículos dizem que, conforme profetizou Isaías no Antigo Testamento, Jesus é o servo de Deus, a quem o Senhor escolheu. Jesus é o amado de Deus, em quem a alma do Senhor se deleita. Os versículos dizem que, conforme profetizou Isaías no Antigo Testamento, Jesus não contenderia, ou seja, Jesus não lutaria para que fosse escutado e seguido. Jesus não clamaria, ou seja, Jesus não proferiria em alta voz para que fosse escutado e seguido. A voz de Jesus não seria ouvida pelas ruas, ou seja, Jesus não bradaria, Jesus não gritaria para que fosse escutado e seguido. Os versículos dizem que, conforme profetizou Isaías no Antigo Testamento, Jesus não esmagaria a cana quebrada, ou seja, Jesus não viria a destruir o pecador que está doente, mas Jesus viria, sim, trazendo perdão e misericórdia. Jesus viria, sim, trazendo cura para as doenças do pecador. Jesus viria, sim, trazendo esperança e solução verdadeira para o pecador doente. Jesus viria, sim, ensinando que se pode voltar a ter força e saúde perfeita, caso o pecador se arrependa de seus pecados e não volte mais a pecar. Jesus viria, sim, trazendo vida eterna para o pecador que se arrepender e não voltar mais a pecar, chamando o pecador ao arrependimento e à retidão de conduta para que salve a sua alma, até que Jesus faça triunfar o juízo, ou seja, Jesus trabalha até que o pecador passe a adotar o pensamento racional. Jesus trabalha até que o pecador passe a ouvir a sua razão e o seu juízo interior. Jesus trabalha até que o pecador passe a ser sensato. Jesus trabalha até que o pecador passe a ser justo. Jesus trabalha até que o pecador passe a ser reto, justo e bom. Os versículos dizem que, conforme profetizou Isaías no Antigo Testamento, Jesus não apagaria o morrão que fumega, isto é, Jesus não apagaria o pavio que sai fumaça porque está quase se apagando, ou seja, Jesus não destruiria o pecador que está fraco e desfalecendo. Mas Jesus viria assim, trazendo perdão e misericórdia. Jesus viria assim, trazendo esperança e solução verdadeira para o pecador cansado e aflito. Jesus viria assim, ensinando que se pode voltar a ter força e saúde perfeita, caso o pecador se arrependa de seus pecados e não volte mais a pecar. Jesus viria assim, trazendo vida eterna para o pecador que se arrepender e não voltar mais a pecar. Chamando o pecador ao arrependimento e à retidão de conduta para que salve a sua alma, até que Jesus faça triunfar o juízo. Ou seja, Jesus trabalha até que o pecador passe a adotar o pensamento racional. Jesus trabalha até que o pecador passe a ouvir a sua razão e o seu juízo interior. Jesus trabalha até que o pecador passe a ser sensato. Jesus trabalha até que o pecador passe a ser justo. Jesus trabalha até que o pecador passe a ser reto, justo e bom. Os versículos dizem que, conforme profetizou Isaías no Antigo Testamento, No nome de Jesus, os gentios esperarão, ou seja, todos os povos da terra esperarão em Jesus a sua salvação. Todos os povos da terra esperarão em Jesus a salvação de suas almas. Todas as nações da terra esperarão em Jesus a redenção de suas almas. Redenção é a libertação da alma da escravidão ao pecado. Redenção é o resgate da alma que estava presa no cárcere do pecado. Redenção é o resgate do gênero humano por Jesus. Redenção é o resgate do gênero humano por Jesus. Redenção é o resgate do gênero humano por Jesus. Veja novamente o relato do cumprimento da profecia de Isaías sobre Jesus, conforme consta na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus 12, nos versículos 14 a 21. Os fariseus, porém, saindo dali, tomaram um conselho contra ele para o matarem. Jesus, percebendo isso, retirou-se dali. Acompanharam-no muitos e ele curou a todos e advertiu-lhes que não o dessem a conhecer, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado em quem a minha alma se comprasse, porém, sobre ele o meu espírito, e ele anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá, nem clamará, nem se ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. E no seu nome os gentios esperarão. nos versículos é dito que Jesus anunciará aos gentios o juízo, ou seja, Jesus anunciará a todas as nações da terra a existência da justiça, da verdade, da retidão e do bem. Jesus anunciará a todas as nações da terra a existência das leis de Deus, que são bondosas e justas. Jesus anunciará a todas as nações da terra a necessidade de se conhecer e obedecer as leis de Deus, escritas na Bíblia sagrada e que também residem na razão e no juízo de cada indivíduo. Jesus anunciará a todas as nações da terra que se deve amar a Deus sobre todas as coisas e que se deve amar o próximo da mesma maneira que se ama a si mesmo. Jesus anunciará a todas as nações da terra seu novo mandamento de que se deve perdoar e amar até mesmo os inimigos, abandonando-se o antigo olho por olho e dente por dente, devendo-se então perdoar e amar até mesmo os inimigos. Jesus anunciará a todas as nações da terra seu novo mandamento de que se deve amar o semelhante da mesma maneira que Jesus nos amou. Jesus anunciará a todas as nações da terra a necessidade de arrependimento dos pecados e de não se voltar mais a pecar, onde cada indivíduo deve assim tornar-se reto, justo e bom. Jesus anunciará a todas as nações da terra que existe a extinção de todas as dores e sofrimentos humanos, bastando para isso que o indivíduo passe a conhecer e a obedecer as leis justas e bondosas do Senhor Deus Altíssimo que estão escritas na Bíblia Sagrada e que também residem na razão e no juízo de cada indivíduo. Jesus anunciará a todas as nações da terra que existe a extinção de todas as dores e sofrimentos humanos, bastando para isso que o indivíduo torne-se reto, justo e bom. Jesus anunciará a todas as nações da terra que existe a justiça de Deus e que poderá desfrutar de seus benefícios quem se arrepender de coração de seus pecados, não voltar mais a pecar e se tornar assim reto, justo e bom de verdade. Jesus anunciará a todas as nações da terra que existe a justiça de Deus e que poderá desfrutar de seus benefícios quem se tornar justo de verdade. Jesus não clama para ser seguido. Jesus não brada para ser seguido. Jesus não se exalta para ser seguido. Jesus não obriga ninguém a segui-lo e segue a Jesus quem quer de maneira livre. Talvez tu estejas ouvindo esta mensagem por acaso. Talvez tu estejas vendo este vídeo por acaso. Mas, na verdade, não foi por acaso. Foi porque Deus quis que tu conhecesses um pouquinho sobre Jesus e soubesses que Jesus é muito diferente de tudo o que já vistes. A palavra de Jesus não é estudada pela grande maioria das pessoas. Quem estudar a vida e os ensinamentos de Jesus descobrirá o caminho de saída do labirinto em que todos se encontram aqui na terra. Quem estudar a vida e os ensinamentos de Jesus descobrirá descobrirá a verdade simples em que a vida se resume. Quem estudar as obras e as palavras de Jesus descobrirá que tudo o que Deus quer do ser humano é que o homem seja reto, justo e bom de verdade, ou seja, perfeito e santo como o próprio Deus Pai que está nos céus. Quem estudar Jesus verá que tudo o que Jesus diz é totalmente diferente do que qualquer homem já disse neste mundo. Quem estudar Jesus conhecerá a Deus, pois eis que Jesus veio de junto de Deus, seu Pai. Faz uma coisa que nunca pensastes em fazer em fazer em tua vida. Passa a estudar em detalhes os ensinamentos de Jesus Cristo. A vida e os ensinamentos de Jesus Cristo estão escritos no Novo Testamento da Bíblia Sagrada. Faz uma coisa que nunca pensastes em fazer em tua vida. Passa a estudar em detalhes os ensinamentos de Jesus Cristo. A vida e os ensinamentos de Jesus Cristo estão escritos no Novo Testamento da Bíblia Sagrada. Faz uma coisa que nunca pensastes em fazer em tua vida. Passa a estudar em detalhes os ensinamentos de Jesus Cristo. A vida e os ensinamentos de Jesus Cristo estão escritos no Novo Testamento da Bíblia Sagrada. Se tu estudares a Jesus, tu compreenderás que existe o pensamento racional, que existe a razão, que existe o juízo, que existe a retidão de conduta, que existe a justiça, que existe o bem, que existe o amor. A vida e os ensinamentos de Jesus Cristo estão escritos no Novo Testamento da Bíblia Sagrada. Jesus não é estudado pela grande maioria das pessoas e, por isso, a quase totalidade da humanidade vive nas trevas sem necessidade. Se alguém não estudar Jesus e tentar descobrir tudo o que Jesus ensina sem estudar Jesus sozinho, esse alguém talvez demorará milhões e milhões de anos para descobrir a mesma sabedoria que Jesus ensina. e é muito provável que sozinho nunca descubra, mesmo passando por todas as eras e eras, cumprindo-se a palavra que Deus disse a Adão e Eva que, se comessem o fruto proibido, certamente morreriam. Sem estudar a Jesus Cristo, certamente se morrerá no pecado. Sem estudar a Jesus Cristo, certamente se morrerá no pecado. Sem estudar a Jesus Cristo, certamente se morrerá no pecado. Mas, estudando a vida e os ensinamentos de Jesus, abrem-se os olhos para a verdade da vida e compreende-se que existe o mal e o bem, compreende-se que é preciso se arrepender de ter feito o mal, compreende-se que é preciso parar de fazer o mal, compreende-se que é preciso não voltar mais a fazer o mal, compreende-se que é preciso que se passe a ter prudência, compreende-se que é preciso se buscar sabedoria e compreende-se que é preciso que se faça somente o bem, para se tornar perfeito e santo, como é Deus que está no céu. Evita a morte e ganha a vida. Passa a estudar Jesus Cristo. A vida e os ensinamentos de Jesus Cristo estão escritos no Novo Testamento da Bíblia Sagrada. Evita a morte e ganha a vida. Passa a estudar Jesus Cristo. A vida e os ensinamentos de Jesus Cristo estão escritos no Novo Testamento da Bíblia Sagrada. Evita a morte e ganha a vida. Passa a estudar Jesus Cristo. A vida e os ensinamentos de Jesus Cristo estão escritos no Novo Testamento da Bíblia Sagrada. Todos os meus programas aqui da rádio e os meus vídeos falando sobre Jesus e a Bíblia Sagrada estão em meu canal do YouTube, Nilson Brenna. E meus vídeos também estão em minha página do Facebook, chamada Nilson Antônio Brenna. Muito obrigado. Vou encerrar o programa te deixando três lindas mensagens. Primeira mensagem. Jesus te ama muito mais do que podes compreender. Segunda mensagem. Jesus te ama muito mais do que podes compreender. E a terceira mensagem. Jesus te ama muito mais do que podes compreender. Eu sou Nilson Antônio Brenna. Muito obrigado. Você acaba de ouvir na Vibe Mundial, programa Reflexões sobre Jesus, com Nilson Antônio Brenna, para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus. Deus te ama muito mais do que podes compreender. Senhoras e anyway. Senhoras e meus irmãos. Senhoras e minha filhas defendem. Senhoras e minha filha. Senhoras e vozes promesas. Sena às vezes convAdilikem. Você acaba de ouvir na Vibe Mundial, casa então tudo semprescreja. Sena às lugares do que podes compreende. Amém. 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 Amém.